Existem momentos na vida que a gente não entende Situações tão difíceis nos querem abater E a gente então pergunta o que foi que eu fiz pra merecer Tanta dor, tanto sofrer, se esquecendo até mesmo Que as lutas fazem parte do viver E nesses momentos de aflição o coração fica sensível Qualquer coisa é motivo pra chorar, flamentar e até murmurar Nestas horas se precisa de alguém que ofereça um amigo E ofereça abrigo Dizendo você não está sozinho Não te deixo, estou contigo Estou contigo na água do fogo E se caíres te levanto de novo Em meio ao deserto estarei bem perto Te conduzindo ao caminho certo Não te desamparo um minuto sequer Sou teu amigo em mim, tenhas fé Te digo não dê mais Siga sempre em frente A vitória tua é Ah, é tão difícil carregar a cruz Com espinhos a ferir os pés Nessa longa estrada da vida Caminhar em meio ao revés Mas eu sei que ainda existe uma esperança Para aquele que é fiel Aquele que almeja o século De Deus, sua vitória é garantida Até o fim da calida Já reanimado novamente A gente pensa Como pode ser Se em mim não havia forças pra lutar Muito menos pra vencer Sei que na realidade não se vence Sem Jesus o grande amigo Nosso fiel abrigo Que sempre diz Você não está sozinho Não te deixo, estou contigo Estou contigo Na água do fogo E se caíres te levanto de novo Em meio ao deserto estarei bem perto Te conduzindo ao caminho certo Não te desamparo Um minuto sequer Sou teu amigo Em mim tenhas fé Te digo não temas Siga sempre em frente A vitória tua é A vitória tua é A vitória tua é A vitória tua é